E gravando aqui Peraí, fala aí, teste o último teste Testando, alô, eu sou o Ivonei, não me chame de gay Se não tem rima, cuidado com a prima Ivonei, não me chame de gay Certinho Vamos lá? 3, 2, 1 Sem ser convidado pela noite, um disse Eu sou o verdadeiro amor Eu preencho o coração de meninos e meninas com recíproca labareda Então, suspirando, o outro disse Faça como quiseres Eu sou o amor que não ousa dizer seu nome Estando você pronto ou não, pouco importa Começa exatamente nesse instante o canal Rock Dissidente Chutando a sua porta Canal Rock Dissidente Gravado em Varginha, Minas Gerais no ano de 2017 E transmitido para futuras gerações E para todo o universo conhecido e além Especialmente para você Me ouvindo agora pela Melodia FM 102,3 Hoje trataremos um tema polêmico dentro do canal Rock Dissidente Como a gente sempre alertou, sempre dissemos Rock Dissidente é um canal que existe para tratar de temas obscuros, meandros, pouco visitados do rock E hoje falaremos sobre a importância do LGBT na cultura heavy metal Sim amiguinho, você ouviu o direito LGBT Sigla que significa Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, transexuais E ainda que você não entenda muito o tema, não conheça ou seja contra a liberdade sexual das pessoas Eu sei que você, Redbanger, já bateu muita cabeça ouvindo esse som Esse som que está rolando de fundo agora Estamos ouvindo de fundo a música Se está ouvindo a música A música Love Child lançada pelo Acept no disco Balls to the Wall de 1983 Disco esse que teve suas letras compostas pela Diffie Diffie que era uma moça, uma mulher Eu usava esse pseudônimo O nome dela é Gabi Hawaqui Que era a empresária do Acept E você sabe do que trata essa música amiguinho? Trata de um homem que se ficou atraído por outro homem Desde que o rock and roll surgiu Nos anos 50 ele surge com testadores Seja por levar jovens a dançar de maneira sexualmente, de maneira explícita A deixar os cabelos grandes Nos anos 60 o rock protestou contra a guerra do Vietnã Nos anos 70 contra a crise inglesa Buscando sempre uma sociedade livre, justa e solidária Sem preconceito de qualquer ordem Então, por que há preconceito com quem não é heterossexual? Vamos então tratar da importância do LGBT para o metal Começando por partes, como diria Jackson Trepador O rock dissidente de hoje terá três blocos O nosso primeiro bloco será a importância do LGBT para a indumentária do metal Desde a origem do rock and roll, do rock pesado Quando o Little Richard apareceu Ele foi o primeiro músico a usar maquiagem A usar um visual extravagante no palco Ele entregava a androgenia Assim como também na década seguinte, no começo dos anos 70 O Glenn Rock também era andrógeno Eles estavam fazendo uma forma de protesto metafórica O que isso quer dizer? Quando você vê aquela foto de New York Dolls Vestido como travesti, de maquiagem Com roupas de mulheres Ele não quer dizer que você tenha que se vestir assim É um protesto metafórico De que você pode ter seu cabelo comprido Pode ter a sua costa apertada Usar um visual diferente Sem ser ridicularizado Ou sem que alguém o pressione Sem que alguém seja autoritário por você Em relação a isso E esse visual foi muito Esse visual foi inspirado no LGBT Nos gays, lésbicas, bissexuais da época E muitos artistas dessa época Também não eram heterossexuais Assim como o David Bowie Avançando um pouco no tempo Em 1973, 74 O baterista Peter Criss Do Kiss Apareceu usando roupas de sex shop Aquela calça de couro com espaço aberto na perna O colete sem camisa Com ilhóis Que é um visual Que era usado predominantemente Pelos homossexuais da época Que frequentavam esses sex shops Então, em 1975 O Tiniz começou a usar couro e arrebites Que era um visual também Dos gays da época E em 1977 Judas Priest Extrapola esse visual de couro e arrebite Querendo mostrar a agressividade do som Pois eles achavam Que a roupa que eles usavam Não tinha mais a ver Com o som que eles faziam E assim surgiu A indumentária do heavy metal A indumentária Para você que usa cinto de couro Usa arrebite Usa esses acessórios todos Está usando na verdade Um visual Que foi inspirado De como os homossexuais Se vestiam nos seus clubes da época Agora que nós já falamos Da importância do LGBT Para o visual do metal Eu gostaria de lembrá-los Alguns músicos Do rock pesado Que são Que são da Do LGBT Já que falamos nele Começaremos então Com o Rob Halford Do Judas Priest Também o falecido Fred Mercury Do Queen A transexual Marcy Free Atualmente no Unholy Child Mas já foi do King Cobra Do Signal De diversas brandas Você Curt Black Metal O Gal Do Gorgoroff Também a Otepe Shamaia Do Otepe O David Palmer Baixista do Jethro Tau Um dos primeiros Pessoas a fazer operação Para mudar de sexo O Lou Reed Da banda Glam Velvet Underground Perry Farrell Do Janis Addiction Elton John Mas Elton John Lemme-se que O Elton John Gravou uma música Já com o Saxon Galera No disco Rock The Nations Também o David Bowie E o Little Richard Que nós já falamos São bissexuais Assim como Billy Joy Armistone Do Green Day O Randy Button Do Fate No More O Joe Jackson Que é um músico inglês Compôs a música Time Got The Time Do Anthrax O Michael Stripe Do Ariane O Bobby Mould Do Husker Khan E também O David Pinnick Da banda Que era de White Metal King X Após eles revelarem Homossexual A banda foi Passou a ser Ostimizada Pelo White Metal E agora O King X É uma banda Secular E vocês notaram Que eu não falei Nenhum brasileiro? Porque eu vou Falar deles Agora Então Os músicos LGBT Do rock pesado Mais famosos Do Brasil São o Vini Castellari Da banda De Death Chore Project 46 O falecido Renato Russo O falecido Também Cazuza O Sergei Primeiro e mais velho Rocker do Brasil E também O Ed Stark O glam rocker Brasileiro Então galera Vamos de música Já falamos Da importância Do LGBT Para a indumentária Do metal Falamos de músicos LGBT De rock pesado Então agora Vamos tocar Algumas músicas Estivemos ouvindo De fundo A música Love Child Do accept E agora Vamos tocar Então Nossa sequência E começará Com How Do Do Judas Priest Essa música De 1977 Ela fala De um cara Que foi Num clube gay Para transar Com outros homens Se chama-se How Do Há muita discussão Qual seria a música Mais Que puxa mais Para coisa LGBT Do Judas Priest Seria It Me Alive Mas a nossa pesquisa Foi essa música De 1977 Seguiremos então Com a música ACDC Da banda de glam rock Inglesa The Sweet Glam rock Influência fundamental Para o heavy metal A qual muitos músicos Eram LGBT E essa música Fala de uma moça Que ela é Bissexual Seguindo Vamos fechar Nossa sequência Com a banda Espanhola Tarzan Com a música Romance En La Linha De 1989 Essa música Fala de um homem Que conheceu Uma mulher Começou a ficar Com ela Tava gostoso E na verdade A moça Era uma transexual E o rapaz Acabou gostando Olha só Que beleza Vamos de música Então No canal Rock Dissidente Vamos de Judas Priest Brown Jill The Sweet AC DC Tarzan Romance En La Linha Esse é Canal Rock Dissidente Pegando pesado No seu rádio Fazendo do programa Combate Uma Guerra Continuando Continuando nossa Programação Nosso bloco especial Do Rock Dissidente Sobre O LGBT Vamos falar agora De outras músicas Que falam do tema LGBT Do Rock pesado Inclusive Essa que você está Ouvindo de fundo Do Scorpions De 1979 Do disco Love Drive Chamado He's a woman X a man Ou Traduzindo Ela é um homem Ele É uma mulher Canção essa Que fala De um rapaz Que se ficou Atraído Por uma Transexual Nós vamos então Falar agora Músicas Que tratam De uma maneira Positiva Do tema Do LGBT Claro Que não é Uma unanimidade No metal Existem músicas Como Herdeiros do Reino Do Calvário Ou Suck My Dick Do Carnivore Que são extremamente Homofóbicas Porém Nós não vamos Falar das Vamos falar Das que tratam Do LGBT De uma maneira Positiva E Lembrando sempre Que a repulsa E o desrespeito As diferentes formas De expressão Sexuais E amorosa Representa Uma ofensa A diversidade Humana E as liberdades Básicas Garantidas Pela Declaração Universal Direitos Humanos E a Constituição Federal Brasileira Ainda que não Sejam todos os estados Que tenham Uma delegacia Explosiva Para tratar Crimes De LGBT Fobia Vamos lá Então galera Começando A nossa viagem Pelas músicas Que tratam Do tema LGBT De uma maneira Positiva A primeira Delas Registrada É a música All The Young Dudes Da banda Mop The Ripple De 1972 Música Essa Que foi Regravada Depois Pelo Bruce Dixon Do Iron Maiden Seguindo Temos O David Bowie Com a música John I'm Only Dancing Também De 1972 Num rapaz Que é Bissexual E se sentiu Atraído Por uma Por uma moça Por uma moça E seu namorado Não gostou Da história Temos também A música Walking On The Wild Side Do Lou Reed Também De 1972 Falando De como Era o Underground LGBT Da época Depois Temos a música Old Fashioned Boy Do Queen De 1976 E o Queen Gravou outra Música LGBT Que é Don't Stop Me Now Em 1978 Ainda Em 1976 Temos a música Killing Of George Do Rod Stewart Que então Começava sua carreira Solo Após sair Do The Face Essa música Killing Of George Fala do assassinato Do George Que era um Que era um homossexual Amigo do Rod Stewart Seguindo Em 1978 Temos Um Punk Rock Em homenagem Aos gays Clássicas Chamada Jet Boy Jet Girl Do Elton Morello Depois a música Do Pete Townsend Ex Aliás Ex não A guitarrista Do The Who Rough Boys De 1980 Seguindo Temos em 1981 A Joan Jett Com a música Prison And Clover Essa música É um cover De uma canção Dos anos 60 Que a Joan Jett Alterou a música Para se tornar Uma versão de amor Entre duas meninas Depois em 1983 Temos a A banda The Water Boys Que é uma banda Escocesa de rock E folk rock Com a música A Girl Call A Johnny Novamente uma música Sobre uma transexual E outra música Que fala sobre transexuais É a música Do Erva Doce Mulheres da Minha Vida Também de 83 Em 1984 Ser Gay Nós já falamos Anteriormente Lançou a música Mamãe Não Diga Nada Ao Papai Que fala Que ele estava Ficando com outro rapaz Na escadaria Do prédio E fumando um cigarro comum E a mãe dele vira Então ele pede Mamãe Não Diga Nada Ao Papai Depois temos a música Grand A banda do Phil Linot Do Tim Lizzy A banda Grand Slam Que gravou a música Gay Boys Que fala da história De um rapaz chamado Billy E de outro chamado Joey Essa música Gay Boys Ela entraria no disco solo Que o Phil Linot Teria gravado em 86 Porém ele faleceu No começo do ano Não pôde gravar o disco E foi só lançado Em 1997 Pelo esforço Do guitarrista Mark Stanway Que era do Grand Slam E conhecido mundialmente Por ser o tecladista Da banda Magnum Seguindo em 1990 Temos a música Nota Roja Da banda Wizard Wizard É a banda do Arthur Wizard Ex-vocalista do Luz Bell O Wizard Ele é um cara Meio retrógrado Ele é contra a legalização De drogas É contra o aborto Mas ele compõe Essa música De 1990 No seu segundo disco solo Chamado Nota Roja Nota Roja numérica É uma expressão Para as manchetes Sensacionalistas de jornal Falando como é difícil A vida Como é complicado Um homem amar outro homem E é um idealista Toqueiro E um analista de dinheiro Não se sabe ao certo Por que ele fez essa música Mas é uma canção Porque não condiz com os outros posicionamentos políticos dele Mas ficou uma música bonita registrada E estamos lembrando dela Seguindo em 1992 Tem uma música Utopia Banish Do Napalm Death Que é uma música contra a homofobia E música contra a homofobia Também fez o Creator em 2017 Com a música Side by Side Depois em 1993 A banda Bikini Kill Uma banda punk Considerada pioneira Do movimento Riot Girls Que só tinha um homem na banda Que era o guitarrista Fez a música Rebel Girl E fechando a nossa listagem A música Moral e Moral Do Odair José Odair José voltando para o Rock'n'Roll E fez essa música Moral e Moral Falando o quão errado Alguém policiar As práticas sexuais As práticas da intimidade De outra pessoa Ouvindo então Mais um pouco do Scorpions He's a Woman She's a Man Fechando então Essa edição do canal Rock Dissidente Dentro do programa Combate Uma edição especialíssima Em homenagem Ao movimento LGBT Mostrando a importância Do LGBT Para o rock pesado Nós lembramos Que essa lista foi feita Essencialmente Por mais seja Nas músicas citadas Das pessoas do movimento Não existia nenhum Nenhum levantamento Prévio disso Então Caso você saiba Alguma música Alguma algo Que foi esquecido Entre em contato com a gente Deixe a sua sugestão Lembrando que o Rock Dissidente Tem um site Que é Rockedissidente.blogspot.com.br Mais uma vez Rockedissidente.blogspot.com.br E também temos A página no Facebook O canal Rock Dissidente Procure nossa página Curta Deixe as suas sugestões Deixe as suas propostas De tema Que dentro do possível Estaremos aguardando Então muito obrigado a todos Um salve especial Para as teoritadas Da Toné E esse foi o canal Rock Dissidente de hoje Muito obrigado a todos E valeu Tchau E ai E gak Tranquilo Fre reflex 26 15 16 18 19 21 22 23 25 20 26 21